Música A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Olha, eu tenho 73 anos e eu preguei 3 dias E eu falei mais forte do que você, você vai responder com mais força A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Agora sim O nosso amém precisa ecoar no mundo espiritual e abalar o inferno É isso mesmo É uma alegria estar aqui, é uma alegria conhecer mais um pouco da família de Deus Eu falo que nós vamos viver juntos por toda a eternidade Não nos conhecemos ainda todos aqui Mas todos aqueles que forem com o Senhor vão viver juntos E nós vamos ficar juntos e juntos e juntos Então já se acostume comigo desde agora Desde agora Como disse o pastor, eu tenho uma equipe aqui Eu não estou sozinha Nós viemos para Porto Seguro Para ministrar um evento E muitas pessoas do nosso ministério vieram também E eu quero que você os conheça Eu quero que eles fiquem em pé E fiquem em pé aqui na frente virado para vocês Viu? Para vocês conhecerem essa equipe maravilhosa que Deus agregou Ninguém faz nada sozinho, ninguém Esse varão da cabeça branca aqui Que é o homem mais lindo do planeta É o pastor Otto, é o meu esposo Me ganhou para Jesus quando eu tinha 14 anos E não é bobo, me ganhou para ele também Esse morenão lindão aí Tirem a máscara para eles lhe verem Esse morenão lindão aí Meu filho, nosso filho Leonardo Pastor Leonardo Elisiane e Luciano São conselheiros da nossa equipe Trabalham conosco Lá na ponta Moisés Que é a nossa ponte Para chegar aqui Está agregando ao nosso ministério Também Aqui pastor Gilberto E a parecida Que são de Itamaraju São aqui de perto E a pastora Eliane Que é de Guia Lopes da Laguna Mato Grosso do Sul Então eles E lá a nossa Nora Com a nossa bebezinha no colo A bebezinha missionária Liz Tem nove meses de idade Mas já participou de dez seminários É a nossa tropa que veio até aqui Mas essa tropa é maior do que o que está aqui Porque estão pregando em outras igrejas aí Então estamos divididos Para ministrar a palavra Que Deus abençoe a vida deles E a sua vida também nessa noite Em nome de Jesus Bom, você está bem confortavelmente sentado aí Eu vou estar também Muitos textos da palavra de Deus Jesus prega sentado Semão do monte Ele prega sentado No barco Daquela pesca maravilhosa de Lucas 5 Ele prega sentado E eu acho que os pastores Têm que acostumar a pregarem sentados também Porque Porque há um conforto maior E há um descanso maior Para poder conversar com as ovelhas Porque pregar a palavra É ministrar aquilo que está escrito E o que está escrito Pode ser Ensinado Em pé Sentado Andando pelo caminho Em todos os lugares Como diz a palavra de Deus Não é? E há muitos anos Eu prego a palavra de Deus Eu tenho paixão pela Bíblia Paixão pelo Deus que eu sirvo Sou estudiosa Cada vez quero aprender mais com o Senhor Acordo muito cedo Para ler a Bíblia Mas desde que eu comecei a pregar Há muitos anos atrás Deus me deu uma incumbência Que toda vez que eu pisasse numa igreja Pela primeira vez Eu pregasse Uma determinada palavra E eu faço isso há muitos anos Primeira vez que eu chego numa igreja Eu prego uma palavra Essa palavra Ela é um sermão profético Um sermão que fala da volta de Jesus Deus me disse que eu deveria fazer isso Onde eu chegasse Onde eu chegasse E o texto que embasa essa palavra Está em Marcos Capítulo 13 Mas eu quero orar primeiro Eu quero orar porque Eu sei que a Bíblia Ela tem A informação A informação É o logos É o conhecimento É a instrução Mas a Bíblia também tem o rema O rema é a revelação É o que está oculto Escondido No meio das letras E o rema Só pode vir pelo espírito A letra pode vir Pelo intelecto Eu sei ler E eu sei interpretar Então é fácil entender a letra Mas você pode ler E ler E ler E nunca ver o que está oculto Nas entrelinhas O que está oculto Na revelação espiritual Então a importância De orar com você É para que Deus revele O rema O que está oculto No mundo espiritual Pai Em nome de Jesus No poderoso nome Do teu filho Jesus Eu coloco Diante do teu trono de graça Esse momento Em que a tua palavra Será ministrada Pai Não será de mim Nem da minha sabedoria humana Nem do meu conhecimento Nem da minha experiência Nem das repetições Mas será da tua palavra O que vai emanar Nesse lugar Pai Senhor Que o teu povo Tenha O coração disposto Para receber essa semente Pai E que hoje Essa palavra Venha ser viva e eficaz Venha produzir algo novo Na vida do teu povo E da tua igreja Pai Muito obrigada Pelo privilégio De servir a tua igreja Nesta noite Pai De servir aos santos Que se reúnem neste lugar Em nome de Jesus Amém 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 Uma profecia É uma predição De coisas futuras Uma profecia É um anúncio prévio Do que vai acontecer A Bíblia fala Que Deus não fará Coisa alguma Sem primeiro Anunciar aos seus servos Os profetas Ele anuncia aos profetas O que vai acontecer Não é Porque ele tem Um tititi Com os profetas É porque ele quer Que os profetas Avisem o povo Os profetas São como Arautos Atalaias De Deus Boca de Deus E o ministério Profético Na Bíblia É de Gênesis Do Apocalipse Profetas Usados por Deus Para dizer o que Deus Quer dizer para o povo Às vezes Vem com A prévia Dizendo Assim diz o Senhor Jeremias repetia Muito isso Isaías Assim diz o Senhor Mas existem Muitas palavras Proféticas Nos salmos E em todo O trecho bíblico Que não Diz assim Diz o Senhor Mas o Espírito Mostra Que é profecia E um profeta É um homem Um profeta É um homem Deus não fará coisa alguma Sem primeiro anunciar Seus servos Os profetas Profetas São homens Comuns Imperfeitos Só tem um varão Perfeito O nome dele É Jesus E os profetas Podem Errar Às vezes Equivocar-se Pode profetizar Pelo coração Aquilo que ele deseja Ele acaba falando Mas não é maldade É o interesse De fazer aquilo Que ele acha que é certo Até profeta De alto nível Pode equivocar-se Você se lembra Que o profeta Samuel Foi enviado por Deus Com um chifre cheio de azeite Para a casa de Gessé Para ungir Davi Ungir um dos filhos de Gessé E quando Davi chega Quando o profeta Samuel Chega na casa de Gessé Ele quase que derramou azeite Na cabeça do filho Errado Porque o filho mais velho De Gessé O primogênito Era alto Forte Bonito O primogênito Tinha tudo A ver com o rei Saul Que era alto Forte Bonito E o profeta Olha e pensa Esse é o rei E por pouco Não derramou azeite Na cabeça Errada Mas Mesmo sendo profeta E mesmo equivocado Ele ouvia a voz de Deus A conexão dele com Deus Impediu que ele fizesse o erro Deus fala Não é este Eu não vejo como o homem vê Eu vejo o coração Enfim Eu estou dizendo isso para você Para dizer que o profeta pode enganar-se O profeta pode equivocar-se Não por maldade Mas por ser alguém Que pensa, que deseja, que sonha E tem um coração Mas enganoso é o coração A palavra de Deus diz Agora a profecia Aqui eu vou falar dela Para você aqui Ela é Da boca do próprio Filho de Deus Do varão perfeito É uma profecia Liberada Por Jesus Falando das coisas Que vão acontecer A parábola É uma alegoria Deus Nos mostrou na palavra dele Que Jesus falava por parábolas Histórias comuns Histórias do cotidiano Aparentemente coisas triviais Pescaria Passarinho Sementes Mas um dia um discípulo Falou para ele Mestre Por que o senhor fala Através de parábolas? Ele disse Porque não é a todos Que é dado a conhecer O reino dos céus Mas a voz eu explico Não é a todos Que é dado A conhecer o reino dos céus Então parábolas São mistérios Que tem chaves Que mostram o reino dos céus Reino dos céus O evento que fizemos aqui Vem o teu reino Vem as coisas do mundo espiritual Da luz Reino dos céus Império das trevas São reinos opostos São ambivalentes No mundo espiritual Os reinos Ao império das trevas Construído por Satanás E seus demônios E ao reino da luz Onde Jesus governa Com os anjos E o Pai E o Espírito Santo Então quando Jesus fala Para os seus discípulos Não é a todos É dado Não é para todos Que é dado A conhecer os mistérios Do reino dos céus Mas a voz eu explico Ele está dizendo Olha as parábolas Parecem histórias simples Mas não são São chaves espirituais Para vocês conhecerem Os mistérios do reino dos céus São chaves Que vão lhes dar A entender Coisas espirituais Da luz Segredos do meu Pai Em outras palavras Então uma parábola É uma chave É uma chave espiritual Esse salão é tão amplo Tão grande Eu fiquei surpresa Quando eu entrei Vi o modo Que foi escolhido Para construir Gostei muito Uma forma em que Ninguém tampa ninguém Não precisa arrastar a cadeira Para você adentrar aqui Passou por uma porta ali Aquela porta É um espaço Pequeno Para ultrapassar Mas menor do que a porta É a fechadura E menor do que a fechadura É o orifício da chave Um lugar muito simples Muito pequenininho Que permite Que por um clique De um instrumento Você entre nesse lugar amplo Então chaves São coisas pequenas Muito pequenas Mas que tem O poder Ou digamos assim A perfeita Conexão Como se fosse uma senha Qual é a senha da internet? Como é que eu consigo Conectar com o wi-fi? São quatro letras São cinco letras E você consegue Conectar com o wi-fi E com o wi-fi Você acessa sites No mundo inteiro E vê coisas Por todos os lugares Por uma senha Tão pequenininha De cinco letras A chave é assim A chave é um objeto Pequenininho Dentado Às vezes cabe na mão Na bolsa Mas faz você entrar Num lugar tão amplo Tão grande Tão confortável Tão iluminado Chaves espirituais São assim Mistérios do reino Dos céus Tão pequenos Que parece Que não tem muita importância Mas quando solta Seus olhos Você consegue compreender Coisas grandes Do mundo espiritual Coisas tremendas Da palavra de Deus São os tesouros Escondidos Da palavra Toda manhã Antes de eu estudar a Bíblia Eu oro, ponho a mão na Bíblia E falo Pai, me mostre Os tesouros Escondidos Da tua palavra Para que eu possa compreender Mais e mais Do mundo espiritual E o que eu vou ler Para você É um sermão profético Mais precisamente Uma parábola Jesus falando Da sua volta Ele mesmo Falando Do seu retorno Você já ouviu Muitas palavras Proféticas Tem homens e mulheres De Deus Que trabalham Pregando escatologia São instruídos Na escatologia São instruídos na escatologia Fala de tudo Que vai acontecer Dos sinais Dos tempos Não é disso Que eu quero falar Apesar de que É importante dizer Para você Que quando ele fala Dos coisas Que vão acontecer Ele fala Como se fosse Um parto Para homem É difícil Compreender Essa história De parto Mas para mulher É tão fácil Ele fala Que é o princípio Das dores Para você Parir uma criança Começa a ter Dores espaçadas Começa a ter Cólicas espaçadas Depois elas vão Ficando mais Intensas E mais amiúdes Até que elas Ficam tão Intensas E tão amiúdes Que chega a Dispelir a criança E ele chama De princípio Das dores Sermão profético Capítulo 13 Do evangelho De Marcos Ele chama De princípio Das dores Coisas que nós Já vemos acontecer Guerras Rumores de guerras Terremotos Nações Contra nações Fome Peste Ah o mundo inteiro Viu o covid O mundo inteiro Viu o covid São os princípios Das dores Não é disso Que eu quero falar Mas E ele também Fala da sua vinda Quando ele fala Da sua vinda Ele diz E verão O filho do homem Vir nas nuvens Versículo 26 Então verão O filho do homem Vir nas nuvens Com um poder E grande glória E ele enviará Os anjos E reunirá Os seus escolhidos Dos quatro ventos Da extremidade Da terra Até a extremidade Do céu Interessante Verão o filho do homem Vir nas nuvens Quando ele subiu Quando ele acendeu Os céus Muitos viram A sua ascensão Foi público Os seus seguidores Aqueles discípulos Que andaram com ele Viram ele subir E ouviram O anjo dizer Varões galileus Do jeito que vocês Estão vendo ele subir Ele vai descer Ele vai descer E antes disso Ele reuniu com os discípulos Falou tanta coisa Que seriam Importantes acontecer Ele disse Eu vou Mas eu vou preparar A morada Fica calmo Eu volto Anunciou a sua ida A sua vinda Ele contou Tudo, tudo, tudo Antes de acontecer Agora verão O filho do homem Vem nas nuvens Com poder e grande glória E ele enviará Os anjos E reunirá Os seus escolhidos Os seus escolhidos Os seus escolhidos Às vezes A pessoa lê Esse versículo E ela fala Ah, eu não preciso fazer nada É ele que vai escolher Ah, não é bem assim Porque quando ele fala De parábola Tem uma parábola Que é a parábola Das bodas A parábola Do noivo Que vai receber Uma festa Do seu casamento E o encontro Da igreja Com Jesus É tipificado Na bíblia Como o encontro Da noiva Com o noivo As bodas Do cordeiro E ali ele fala Que chama pessoas De todos os lugares E muitos entram Na sala do banquete Mas alguns entram Sem vestes Nupciais Sem vestes Brancas Alguns entram Com vestes Sujas Vestes Nupciais São vestes Brancas Você nunca viu Uma noiva Com chocolate Ketchup Café No vestido E quando O dono da festa Chega Quando o rei Chega O Deus Todo poderoso Ele encontra Alguém Que não está Vestido Com vestes Nupciais E ele fala Como você entrou Aqui sem vestes Nupciais E a pessoa Não tem resposta Ela não tem resposta Porque ela sabia Que só poderia entrar Com vestes Limpas Vestes Limpas Significa Lavar-se No sangue Do cordeiro E aí Quando ele pergunta Como você entrou Aqui sem vestes Nupciais E a pessoa Silencia Ele manda Os anjos Botar para fora Aonde a peste Ranger de dentes E termina Dizendo Muitos são chamados Mas poucos São os escolhidos Muitos são chamados Mas poucos São os escolhidos E aí A pessoa Pensa que Esse versículo De muitos São chamados Poucos São os escolhidos Refere-se A chamado Ministerial Muitos são chamados Para pregar o evangelho Mas poucos São os escolhidos Porque dizem Aqui usa Me a mim Não, não, não Não, não Esse texto Que diz na bíblia Muitos são chamados E poucos são os escolhidos Fala que são escolhidos Aqueles que foram Purificados E santificados Para entrar Nas bodas Do cordeiro Existiram Vestes Nupciais Então Quando Jesus Fala Que enviará Os anjos Reunirá Os seus escolhidos Está falando Diz Porque muitos Estarão no meio Da igreja Existindo demônio Curando o inferno Pregando o evangelho Mas não serão escolhidos Porque eles ouvirão Apartai-vos de mim Vós Que praticais A iniquidade Muita gente Muita gente pensa Que pode contar Com uma graça Barata Uma graça Onde tudo pode Acontecer No fim Vai dar tudo certo Não A palavra de Deus Diz que aquele Que perseverar Até o fim Será salvo Jesus não Veio morrer Na cruz Para um evangelho Barato Jesus não Veio entregar A vida dele Na cruz Para o homem Viver em pecado E achar Que a salvação Vai acontecer E aí Depois que ele fala Muitos são chamados Poucos são escolhidos Depois que ele fala Que ele enviará Os anjos Para recolher os escolhidos Aí ele fala a parábola E essa parábola É a pregação Que eu tenho Para você Aprendei pois A parábola Da figueira Quando os seus ramos Se renovam E as folhas Brotam Sabeis que está Próximo O verão Assim também Vós Quando vides Acontecer Estas coisas Sabeis que está Próximo As portas Em verdade Vos digo Que não passará Esta geração Sem que tudo isso Aconteça Passará céu E terra Porém as minhas Palavras Não passarão Mas a respeito Daquele dia Ou da hora Ninguém sabe Nem os anjos No céu Nem o filho Senão o pai Estás de sobreaviso Vigiai e orai Porque não sabeis Quando será O tempo É como o homem Que ausentando-te do país Deixa a sua casa Dá autoridade A seus servos A cada um A sua obrigação E ao porteiro Ordena Que vigie Vigiai pois Porque não sabeis Quando virá O dono da casa Se é tarde Se é meia noite Se é o cantar Do galo Se pela manhã Para que vindo ele Inesperadamente Não vos ache Dormindo O que porém Vos digo Digo a todos Vigiai Aprendei a parábola Da figueira Jesus Jesus estava andando No lugar Onde tinha Muitas figueiras Então ele fala Da figueira Ele diz Quando os seus ramos Se renovam As folhas brotam Sabeis que está Próximo o verão Se ele estivesse Por aqui Nessa região Talvez ele dissesse Assim Se ele estivesse No Brasil Se ele estivesse Nessa região Talvez ele dissesse Olha Aprendei a parábola Do cajueiro Quando as flores brotam Quando aparecem Os cajuzinhos Está próximo O verão Ou a mangueira Comi tantas mangas Esses dias Mangas saborosas Está chegando a época De manga boa Aprendei a parábola Da mangueira Quando as mangueiras Brotam Os frutos aparecem Está próximo O verão Ele fala Olha para a estação Olha para o tempo Olha para o tempo Ele diz Quando você vir Essas coisas Acontecerem Elas estão sinalizando Um tempo Elas estão sinalizando Uma época Como a época Do verão É o verão E ele diz Não Passará Esta geração Sem que tudo isso Aconteça Muitas vezes eu perguntei Por que Jesus diz Esta geração Seria só aquela Para a qual ele estava Falando sobre a sua vinda Não Ele quis que ficasse Escrito dessa forma Para que todas as gerações Que vissem Ficassem Apercebidas Todas as gerações Abrissem os olhos Para esse acontecimento Que é o clímax Da história Da salvação Da humanidade É a volta dele E continua o texto Passará céu e terra Porém minhas palavras Não passarão Então ele está dando E empenhando A palavra dele De que não Vai deixar De acontecer A sua volta Não vai deixar Isso é um fato Consumado No mundo espiritual Estabelecido Desde antes Da fundação Do mundo E vai Acontecer E ele diz assim Mas a respeito Daquele dia Ou daquela hora Ninguém sabe Nem os anjos No céu Nem o filho Nem ele Senão o pai Espera aí Tem mistérios Que Jesus não sabe Que só o pai sabe Que ele não compartilhou Com o filho Tem segredos Que ele não deu Para o filho Tem Aqui um deles Sabe qual é o outro Que o filho não sabia O filho não sabia Que se ele submetesse A obediência De ir para a cruz Ele ficaria Exaltado De uma maneira Mais excelente Do que ele já era Sabe por que Que eu sei disso? Porque quando ele ora A oração sacerdotal Antes de partir Ele fala Pai Glorifica-me Com a glória Que eu tinha Antes da fundação Do mundo Ele fala Pai Eu cumpri O que o senhor Me mandou fazer Eu fiz o que o senhor Me determinou E nós sabemos Que essa não era A vontade dele Era a vontade do pai Ele não veio Para fazer a vontade dele Ele obedeceu E a bíblia diz Que porque ele obedeceu Ele foi aperfeiçoado A bíblia fala Em Filipenses capítulo 2 A partir do versículo 5 Que ele humilhou-se Tornou-se figura Humana E por causa disso O pai o exaltou Sobremaneira Quando ele ressuscita Dentro dos mortos Ele é surpreendido Com um novo nível De autoridade De poder De glória Ele recebeu o prêmio Ele recebeu o prêmio Por causa disso O pai o exaltou Sobremaneira Ele deu o nome Que é sobretudo o nome Ele não sabia Que seria tão premiado Ele só pediu Para voltar para o lugar Que ele tinha antes Glorifica-me com a glória Que eu tinha Antes da fundação do mundo Então existem mistérios Que o pai reserva Para premiar o filho E aqui ele diz Que o dia O dia e a hora Diga comigo O dia e a hora Fala mais alto Que o dia e a hora Ninguém sabe Nem o filho Nem os anjos Mas ele começa falando Olha o tempo Tempo é diferente De dia e a hora E ele dá exemplo Do verão O verão é um tempo De três meses Inverno um tempo De três meses Primavera um tempo De três meses Outono um tempo De três meses Você não sabe Se vai ser dia 25 Às quatro horas Da tarde Você não sabe Se vai ser dia 12 Às três horas Da manhã O dia e a hora O dia e a hora O dia e a hora Você não sabe Mas fica ligado Do tempo É isso que ele está dizendo Discirna o tempo Olhe para o tempo Que o tempo Diga alguma coisa Para você A Bíblia fala Em Eclesiastes Que o coração Os anjos caídos do céu Houve peleja no céu Miguel e seus anjos Pelejaram e foi expulso O antigo dragão A serpente Se chama diabo Satanás Foi lançado para a terra Ai de vós Terra e mar Porque foi lançado Com grande cólera Sabendo 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 Que pouco tempo Lhe resta Satanás sabe Discernir o tempo Você acha que ele trabalha Tanto nesses dias Por quê? Porque está próximo O tempo Satanás sabe Discernir tempos e épocas Ele sabe Que pouco tempo Lhe resta Para povoar o inferno Às vezes eu pergunto Quem trabalha mais? Quem vai herdar Um lago de fogo De enxofre Ou quem vai herdar O céu? Quem está trabalhando mais? Satanás ou a igreja? Não me responda E ele continua A respeito daquele dia Da hora Ninguém sabe Nem os anjos Nem os anjos no céu Nem o Filho Senão o Pai Estái de sobreaviso Vigiai e orai Porque não sabeis Quando será o tempo Ele diz Ensina Vigia Você precisa vigiar Você não sabe Mas você precisa vigiar Você precisa olhar para isso E aí ele dá Uma parábola Dentro da parábola Ele dá uma chave Aqui está a chave espiritual Dessa parábola Ele diz É como um homem Que ausentando-se do país Deixa a sua casa Dá autoridade aos seus servos A cada um a sua obrigação E ao porteiro Ordena que vigie Um homem Ausenta-se Deixa a sua casa Dá autoridade Quando Jesus restou Dentro dos mortos Ele disse Toda autoridade Me foi dada No céu E na terra Quando ele foi batizado No Jordão Que cumpriu-se a profecia De Isaías 61 O Espírito Santo Veio sobre ele E ele foi ungido Para libertar Cativos e oprimidos A autoridade Veio do céu Para a terra E ele Não levou para o céu Essa autoridade Ele delegou Quando ele convoca Os discípulos Mateus capítulo 10 Ele dá autoridade Depois ele chama Outros 70 Ele dá autoridade Depois ele dá autoridade A todo aquele que crê Marcos Quando ele fala Da grande comissão Ide por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Quem quer For batizado Será salvo Quem não crê Será condenado E estes sinais Acompanharão Aqueles que creem Primeiro sinal Em meu nome Expulsarão o demônio Autoridade Aos seus servos Ele subiu E deu autoridade Aos seus servos Ele deixou uma igreja Com autoridade Para pisar a cabeça Na serpente Ele subiu Mas ele deixou um povo Com autoridade Para pisar o demônio Ele subiu Mas ele deixou Autoridade na terra E ele diz Vigiai Porque não sabeis Quando virá o dono da casa Se a tarde Se a meia noite Se ao cantar do galo Ou se pela manhã Para que vindo ele Inesperadamente Não vos ache Dormindo O que porém Vos digo Digo a todos Vigiai Ele fala De quatro tempos Tarde Meia noite Madrugada Cantar do galo E manhã Ele fala De quatro tempos Em que pode acontecer A volta do dono da casa E Deus começou A me ensinar O que significa isso Vigília da tarde O que é Vigília da tarde O que que acontece A tarde O sol já se pôs Mas ainda tem luz Existe uma luz Que reflete Claridade Ainda na terra Mesmo O céu Não estando com o sol A pino Você não precisa Ligar o farol do carro Nem acender ainda As luzes da casa Porque ainda tem uma luz Que entra do lado de fora Mesmo o sol Não sendo visível mais É o primeiro tempo Da igreja É a primeira época Da igreja Quando Jesus Foi anunciado Que vinha Ao mundo É o sol Da justiça Ele fala Eu sou a luz Do mundo Quando João Batista Nasceu Que anunciou A vinda do Messias O pai de João Batista Zacarias Foi tomada em profecia Profeitizou sobre um bebê E disse para o bebê Chamado João Batista E tu menino Serás profeta do Altíssimo Vais anunciar A vinda do sol Nascente Das alturas Aquele que vem Para iluminar Os que jazem em trevas Os que jazem No vale da sombra Da morte Então o sol É Jesus O sol da tarde É Jesus Já não aparece mais Por que não aparece mais? Porque já foi crucificado A igreja começa Depois da cruz Ele não está mais Entre os seus discípulos Ele ensinou os discípulos Ele ensinou relacionamentos Ensinou coisas Do reino dos céus Falou tudo O que tinha que falar E partiu Mas os discípulos Da primeira igreja Vivenciavam O que viram E ouviram Da parte dele O sol já foi Mas a luz Estava toda ali Vocês acham Que os discípulos Da igreja primitiva Se reuniam Sentados assim Um atrás do outro Como nós estamos aqui Nada disso Aquela roda de gente E falava um E falava outro E um falava Você lembra aquele dia Que ele jogou a rede lá E chamou Pedro Pedro falou Pois é Eu estava perdendo tudo Não pescava nada E jogou a rede Aquele monte de peixe E o outro falava E você lembra Aquele dia Em que ele chegou lá Em Betânia E Lázaro estava morto Sepultado há quatro dias E ele falou Vem para fora E Lázaro saiu para fora E o outro falava Você lembra aquele dia Que ele multiplicou Pães e peixes E eles falavam Do que eles viveram Do que eles viram E ouviram É a mesma coisa Que eu saí daqui hoje E amanhã você fala Lembra Ela ficou sentadinha lá De vez em quando Tomava água de coco E pregava Sem gritar muito Segurando a voz dela Quando Pedro fala Do monte da transfiguração Ele fala Eu não vos dei a conhecer Através de fábulas engenhosas Mas do que vimos e ouvimos Porque eu estava lá Quando eu ouvi a voz do pai Dizendo Este é o meu filho amado Em quem me compraso Eles viram Eles ouviram Eles andaram com Jesus A igreja primitiva A igreja dos primeiros tempos A igreja da Vigília da tarde Acreditava que Jesus Voltaria naqueles dias Porque ele falou Eu vou preparar lugar E volto Não se turbe O vosso coração Na casa do meu pai Tem muitas moradas Ele vai voltar Ele foi lá Abriu as portas Das mansões Lá E está voltando Para a gente ocupar As mansões Eles acreditavam nisso Por que você acha Que os cristãos Da igreja primitiva Vendiam tudo que tinha Repartiam entre os pobres Dividiam entre eles Porque eles sabiam Que não vamos levar nada Você tem um carrão na garagem Vai ficar Você tem um guarda roupa Cheio de roupa Vai ficar Você tem muitas joias na caixa Vai ficar Tudo vai ficar Eles tinham convicção Que o arrebatamento Levaria apenas vidas 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 Que as coisas Não são importantes As pessoas São importantes Sabiam de tudo isso E por causa disso Eles começaram A se despojar de tudo Ele está voltando Ele está voltando Ele está voltando E pregando A preço alto Apanhando Para pregar Indo para a cadeia Para pregar Ficava feliz da vida Quando ficava Quando ficava preso Ficava feliz da vida Quanto mais apanhava Mais queria pregar Crente é assim Crente é louco Crente de verdade é doido Mas Jesus não voltou Naqueles dias Olha para quem está Do teu lado Diga Ele não voltou Na primeira vigília Tem uma segunda A segunda é a vigília Da meia noite Meia noite Meia noite é escuridão Meia noite é trevas O entardecer é curto É muito curto Mas a noite inteira É longa A noite Da segunda vigília Ela começou com a perseguição Da igreja Logo depois Que os crentes começaram A pregar o evangelho Açoitados Jogados Nas covas De leões Famílias Tendo que viver Foragidas Mulheres Sendo violadas Jovens Sendo amarrados Em postes Embebidos Em óleo Cru Para queimar Como tochas vivas Começa com a mentira De Roma Roma Para atrair Os cristãos Para a idolatria Pagã Que já existia Que já existia Desde a Babilônia Porque a idolatria Pagã Começa na Babilônia Os ídolos Começam na Babilônia Quando você lê Um livro Chamado Babilônia A grande religião Dos mistérios Você vê que aquela Virgem Com o bebê No colo Já existia lá No começo da Babilônia Semiramis Já estava com o bebezinho No colo A idolatria Já existia E Roma Para atrair Os cristãos Para a idolatria Começa a introduzir Ídolos Na igreja Começa a produzir Mentiras O nosso evento Vem o teu reino Feito esses dias Aqui em Porto Seguro Foi um Comando de Deus Para combater A idolatria Do Brasil Mas a idolatria Já veio de fora Para cá A idolatria Trouxe a mentira No lugar da verdade O pai da mentira É Satanás Então se a idolatria Traz a mentira No lugar da verdade O pai da idolatria É o diabo E vem produzindo Mentiras e mentiras E junto com a idolatria Vem A perseguição Daqueles que não se renderam Foram noites E noites E noites E séculos De perseguição A grande inquisição Você vai para a internet Você vai saber o que foi Os que não se rendiam A idolatria Eram amarrados E queimados Como bruxas Eu seria bruxa Naquele tempo Você vai ver Que introduziram A mentira De vender lugar No céu Indulgência Você já ouviu falar Indulgência Indulgência É a compra de lugar No céu Eu já vi uma indulgência Escrita O documento Da indulgência Cuidamos de uma família Tirar do purgatório Porque não foi Numa linha direta Para o céu Ficou enganchado No purgatório Aí tinha que mandar Rezar missa Para sair do purgatório E outras E outras Cositas mais Mentira Tira Jesus De cena Coloca A mãe Em cena Enche 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 Os templos De ídolos Ídolos De todo tamanho De toda dimensão Vem de margens Vem de salvação Tempo de escuridão Tempo de trevas Os cristãos Verdadeiros Se levantaram Contra isso Diziam Não A salvação É pela graça Não Ninguém precisa pagar nada O preço foi pago Na cruz Não Você foi amado E Deus te perdoou Não E não E não Eles criam Que Jesus voltaria Naqueles dias Eles aguentaram A perseguição Eles morriam Nas fogueiras Dizendo Ele É o Senhor Agora Eles criam Que Jesus Voltaria Naqueles dias Mas olha Para quem está Do seu lado E diga Ele não voltou Na segunda vigília A Bíblia fala Que tem uma terceira É a vigília Do cantar Do galo O cantar Do galo O galo Canta Para dizer o que? O galo Canta que horas? Madrugada Madrugada Alguém sabe imitar Canto do galo Aqui? Eu queria ouvir O canto do galo Vamos lá Um, dois, três E já Ih, tem tanto galo Fonhos aí O galo O galo canta Para anunciar Que vai chegar Novo dia Quem mora em roça Sabe disso O galo canta Para dizer para o povo Acorda Vem novo dia Sabe o que foi A vigília Do cantar Do galo Aqui está escrito Virá A vigília Do cantar Do galo O cantar Do galo Foi o grito Da reforma Protestante O cantar Do galo Foi o que aconteceu Em 1517 Na Europa Homens E mulheres Que Inconformados Com a mentira Da idolatria Inconformados Com a mentira Que viam engolindo Goela abaixo Começaram a gritar A verdade Só Jesus Só a escritura Não tem outra coisa Não tem outra coisa Para salvar o homem Homens como Martinho Lutero Zwingo Calvino E todo o povo Que o seguia Começaram a pregoar A verdade Tirando a bíblia Do esconderijo Sabe por que Que podiam dizer a mentira Porque as escrituras Estavam escondidas Porque as missas Eram rezadas Em latim De costa Para o povo Como foi a primeira Missa no Brasil Fala o que quiser Em latim Você não vai entender mesmo Ainda te bota Para repetir Homens E mulheres Cheios de Deus Deram o grito Da reforma Protestante Se a reforma Protestante Foi em 1517 Na Europa Em cidades E lugares De alta Alta Performance espiritual Já Desenvolvimento social Como Suíça Suécia Inglaterra Alemanha Por que Que nós Fomos instruídos No Brasil Que evangelho É coisa de povinho É coisa de gentinha Aqueles homens De roupa preta Com aquele livro De capa preta Embaixo do braço Os bíblia Não vale nada Porque a idolatria Queria desqualificar A verdade Queria envergonhar A verdade Quando o nosso país Foi descoberto 1500 Quando foi a reforma Protestante 1517 Os índios Simples E letrados Foram alvo fácil Para enfiar a mentira E começar A idolatria Nesta terra No evento Que fizemos Mostrei para o povo Que o motivo Pelo qual o Brasil Foi descoberto Entre aspas Na verdade Encontrado Era duplo Primeiro Alcançar terras Ultramarinas Além do mar Novas terras Segundo Levar A idolatria Para os povos Novos descobertos Porque a idolatria Estava perdendo Força na Europa A idolatria Estava perdendo Força nos países Envolvidos Então agora Nós vamos pegar Um povo Que é bobo Que não sabe nada Que não entende nada E vamos enfiar A idolatria neles Tempos de trevas Trevas puras Escuridão pura Agora os reformistas Olha você não sabe O que eu escuto De pessoas que vieram Para o Brasil Para evangelizar Nesta terra Nos primeiros momentos Em que o evangelho Chegou Nós conhecemos Pessoas que Na população Ribeirinha No Amazonas A maior igreja A igreja da paz Que fica lá Naquela região Santarém Você não tem ideia O que aqueles homens Viveram para pregar O evangelho ali Eles ganhavam Almas De canoas Voadoras Voadeiras Na beira do rio Aí marcava O dia do batismo Ganhava lá Seis, sete pessoas Para Jesus Marcava o dia do batismo No dia do batismo Demarcava Dentro do rio Com Estacas De madeira Para os peixes Ferozes Como piranha Não entrar naquele lugar Para aquele lugar Ficar como um batistério Separado Entra água Porque são Vãos de madeira Mas não entra peixe Então deixavam Separado Um reduto De batismo E o batismo Aconteceria de manhã E aí na manhã Seguinte Quando eles chegavam Com os novos convertidos Para batizar A idolatria Do lugar Jogava fezes Naquele lugar Eles encontravam Fezes humanas Aonde separaram Para batizar Você vai encontrar No nordeste Pastores que foram Apedrejados Igrejas que foram Queimadas Os primeiros Missionários Que vieram Para essa terra Leia, estude Você vai ver Livro que fala Da história Do evangelismo No Brasil Você vai ver O quanto eles Sofreram Na mão da idolatria Idolatria Trevas Idolatria Escuridão Eles acreditavam Que Jesus voltaria Naqueles dias Mas vira Para quem está Do teu lado E diga Não voltou No cantar do galo São quatro vigílias Jesus não fala De cinco De seis De sete De oito Ele fala De quatro Vigílias E a outra É a vigília Da manhã E a vigília Da manhã É a vigília Do dia Claro Você pode Vir aqui Nesse lugar Sair da sua casa Se arrumar Ficar bonitinha Ter hora Marcada Para chegar Luz Fazer isso Com facilidade Pode entrar Na internet Mandar mensagem Pelo whatsapp Mandar e-mails Fazer eventos Mas você não pode Esquecer Que para o evangelho Chegar até você Para chegar até mim Até nós Houve uma corrida De revezamento Você já viu uma corrida De revezamento Em olimpíada Quatro turmas Corre a primeira turma Passa o bastão Corre a segunda turma Passa o bastão Corre a terceira turma Passa o bastão Quando a quarta turma Chega Todos venceram A corrida é de todos Todos venceram Eu falo Eu falo que a história Da igreja Queridos Era como uma corrida De revezamento E nós estamos Com o bastão Na mão É a nossa vez A quarta e última Vigília é a nossa Nós estamos Com esse bastão E esse bastão Passou por quatro tempos Da igreja E esse bastão Passou pela vigília Da tarde Da igreja Que viu Jesus Que andou com Jesus Que sabe que tudo Que está na Bíblia É verdade Que viu ele subir Que viu ele dizer Que vai descer Esse bastão Passou na mão Da igreja Que foi perseguida Que teve que vender Tudo que tinha Que teve que viver Nas covas Nos cemitérios Escondidos A igreja Que teve que deixar Para trás Pai, mãe, irmão Porque senão Morreria todo mundo A igreja Que foi para As fogueiras A igreja Que foi para As arenas De leões Esse bastão Passou por lá também Esse bastão Passou pelos reformadores Homens valentes Mulheres valentes Que não se submeteram A mentira Da idolatria Esse bastão Está na nossa mão Esse bastão Está sujo de sangue E ele não é só O sangue de Jesus Ele é o sangue De homens e mulheres Que deram Tudo que puderam dar Para que o evangelho Chegasse até nós O que eles puderam fazer Não tiveram suas vidas Por preciosas Não honraram As coisas que são Aceitáveis Diante dos homens Não submeteram As mentiras Do diabo Você acha que é só nós Que vivemos tempos difíceis Em que Vem um padrão mundo Para enfiar a gola abaixo Eu disse lá no evento Eu não sou politicamente Correta Eu sou biblicamente Correta Outro dia uma pessoa Perguntou O que a senhora Acha da ideologia De gênero Eu acho uma porcaria Eu gosto Da ideologia De gênesis É isso A ousadia A coragem A intrepidez De pregar a verdade Falar a palavra É um compromisso nosso Mas não é só isso Queridos É uma determinação De fazer para Deus Muito mais Do que normalmente Nós estamos fazendo É de arregaçar as mangas E ganhar almas É de arregaçar as mangas E trabalhar Enquanto há tempo Para trabalhar Porque vai chegar Uma hora Em que o dono da casa Vai voltar E o tempo acabou E o tempo Acabou Não se conforme De ter uma pessoa Ao seu redor Que não venha Para Jesus Ou não se conforme De não falar De Jesus Para essa pessoa Não se conforme De não usar Todos os meios Que ele chega Às mãos Para pregar o evangelho Não sei se vocês Me conhecem Não sei Porque eu estou Vindo aqui Pela primeira vez Mas eu tenho Um canal oficial No youtube É o meu nome Tânia Tereza Oficial Tânia Tereza Oficial Tudo que Deus me ensina Eu jogo lá Tudo que Deus me ensina Eu jogo lá Fazemos cursos Seminais Eventos Para cuidar de pessoas Mas a revelação Da palavra Imediatamente está lá Deus me ensina E eu coloco lá Para que todo mundo receba E você não tem ideia Quantas pessoas Se convertem pelo canal Você não tem ideia Quantas vezes eu escuto Pessoas dizendo Eu estava à beira da morte Fazendo plano de suicídio E eu entrei na internet Para ver lá A forma de suicídio E aparece a senhora Pregando lá E de repente Entra lá A pastora Tânia Tereza E eu falei O que essa mulher está falando E começa a senhora A falar de Jesus Recentemente em Manaus Eu fiz um evento lá Fizemos Eu e toda a equipe Quando eu saí da igreja Onde eu fui ministrar Um rapaz Estava do lado de fora Pegou na minha mão Ele falou Pastor Há dois anos atrás Eu estava no meu carro Com a arma pronta Para me matar E eu ouvi um ouvido A senhora E eu aceitei Jesus Dentro do carro E você vai escutando Essas histórias O que você tem que fazer Você tem que pregar É isso que você tem que fazer A Bíblia fala Como serão salvos Se não ouvirem a palavra E como ouvirão a palavra Se não pregarem Como? Como crerem Se não houver quem prega O nosso papel é esse queridos É pregar novas de salvação É estender Essa grande salvação Que recebemos Levar para outras pessoas A igreja tem muitos ministérios Queridos Maravilhoso Ministério de dança De ação social Ministério de ensino Ministério de sei lá Aprendizado De artesanato Mas nada disso Lava o homem para o céu Nada disso É só a salvação Ide por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo Ide por todo mundo E pregar o evangelho É toda criatura Então criatura não é salva Criatura é criatura E precisa de salvação A salvação Torna a criatura Filha de Deus E como filha de Deus Ela vai viver eternamente Com o Senhor O papel da igreja É ir por todo mundo E pregar o evangelho É toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo Esse é o papel da igreja Jesus dos altos céus A sentada dessa de Deus Está aguardando Que a gente possa um dia Dizer o que ele disse Para o pai Pai Eu cumpri o que o Senhor Me mandou fazer Ele disse Agora glorifica-me com a glória Que eu tinha antes Da fundação do mundo Ele está esperando Que eu e você Digamos Jesus Eu cumpri o que o Senhor Me mandou fazer Agora vem e me leva Que eu quero ir Para a sua glória também Desde Da eternidade E eu quero Deixar nessa igreja Nessa noite Essa palavra De ânimo De ousadia De intrepidez De coragem O ano não terminou ainda O ano ainda tem Um mês e pouco Para terminar Se você não ganhou Nenhuma alma Para Jesus Nesse ano Corre para ganhar Alguns ainda Se cada Cristão Que está aqui Nesse lugar Ganhar Mais um cristão Mais uma alma Essa igreja Vai estar o dobro Do tamanho Quando esse ano Terminar Dá para você entender Essa matemática Se um ganhar um Ela vai estar o dobro O dobro Então queridos Receba essa palavra Fica apercebidos Vigiai Nós estamos vivendo A última E quarta Vigília E ai de mim Se não pregar O evangelho Pastora A senhora tem 73 anos Tem Meu marido Tem 83 Nós estamos Cansados Mas o cansaço Oração Fica em pé Oração Onde você estiver Mas veja bem A oração Que você vai fazer Sabe Deus Como é que ele vai te usar Se você não quer ser usado Não fica em pé Oh pai A igreja foi comprada Pelo sangue Do teu filho A igreja custou Um preço tão alto Tão alto Tão alto Tão alto Tão alto O senhor se separou Se dele Enviu ele ao mundo Em forma de homem Para como homem Morrer Em lugar De todos os homens E assim Comprar povos De todas as raças Tribos e nações E nos constituir Reis e sacerdotes Pai Que confiança é essa Que o senhor tem em nós De levar o seu filho De volta E deixar uma igreja Comprada por ele Para ganhar almas Na terra Deixar uma igreja Comprada por ele Para implantar o reino Para salvar almas Que confiança é essa Que o senhor tem em nós Pai Nós queremos Corresponder A sua confiança Pai Nós queremos Fazer o nosso melhor Para o senhor Pai Não queremos fazer Nada relaxadamente O senhor sabe Pai Que durante toda Minha vida profissional Eu fui excelente Em tudo Eu fui boa Professora Eu fui boa Bancária Eu fui boa Advogada Eu fui boa Juíza Mas eu quero ser Melhor do que Tudo isso Com o ministro Da tua palavra Pai Eu quero dar Para o senhor O melhor O melhor O melhor O melhor Da minha vida Usa-me a mim Pai Enquanto eu tiver Fôlego de vida Eu quero ser Arauto Da tua palavra Olha aí os teus filhos Tuas filhas Pai Colocaram-se de pé Numa atitude De entrega Também De que querem ser Usados pelo senhor Pai Usa-os com graça Usa-os nesta cidade Onde as pessoas Estão embebedando-se Prostituindo-se Indo a passos largos Para caminho de morte Pai Que eles possam Senhor Ser instrumentos Do teu amor Para atrair vidas Para o teu reino Capacita os teus filhos Dá a eles Senhor Osadia Intrepidez Coragem Estratégia Para que eles possam Senhor Ser instrumentos Do teu amor E no final da jornada Dizer Cumprir O que o senhor Me determinou Fazer Em nome de Jesus Amém Amém E amém Agora se preparem Porque quando você Diz usa-me a mim Ele pode usar mesmo Pode sentar Pastor Graça e paz Inscreva-se nesse canal Para o Youtube Enviar para outras pessoas O vídeo que você Acaba de ver E que edifica Sua vida E vai edificar A vida de outras pessoas Também Faça a divulgação Desse vídeo Nos seus grupos Para os seus amigos Você vai estar Me ajudando A impulsionar Essas verdades Que Deus tem Me instruído Para compartilhar Com você E eu vou ficar Muito agradecido Eu quero Que muitas E muitas pessoas Neste mundo Tenham acesso A essas verdades espirituais Por isso Eu estou lhe fazendo Esse pedido Inscreva-se Dê um like Divulgue Deus abençoe Sua vida Tchau 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 Tchau